Na última sexta-feira, 23 mil doses de vacina da Pfizer para imunização contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos chegaram em Mato Grosso. Em Cuiabá, a Prefeitura deverá começar a vacinar as crianças contra o novo coronavírus ainda esta semana. Justamente para imunizar os meninos e meninas antes do início das aulas em fevereiro. No momento, o município está treinando quem irá cuidar da imunização de crianças nos postinhos de saúde. Vamos ver. As pessoas reunidas são profissionais que trabalham nos postos de saúde dos bairros de Cuiabá. Elas estão sendo treinadas para vacinarem crianças de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19. São passadas as instruções de como vai ser essa vacinação de criança na unidade de saúde. Depois eles vão partir para o treinamento na prática, da aplicação, a diluição da vacina. Então a gente está fazendo isso com todas as unidades, duas unidades por dia no período vespertino e duas unidades no período vespertino. A previsão da Prefeitura de Cuiabá é de iniciar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos até sexta-feira. Diferente das outras faixas etárias, não haverá drive-thru e nem os 39 locais de vacinação terão as doses. Aliás, ela exige cuidados, porque é uma quantidade menor do que adolescentes e adultos. 1,2 ml. E até a tampinha do vidro da vacina tem cor diferente. Ela vem com uma nova roupagem, principalmente para não confundir, porque são muitas vacinas, né? E ela vem amarelinha, né? Laranjinha que ela vem. E a orientação do Ministério da Saúde é que ela seja feita isoladamente, separado, por exemplo, de uma unidade de saúde que vai fazer ou tira a vacina da rotina de lá dessa unidade ou faz em outra sala só a vacina do Covid. Para vacinar crianças de 5 a 11 anos, os pais ou responsáveis precisam primeiro cadastrar os meninos e meninas no site da Prefeitura. Agora a gente volta numa outra etapa, porque a gente precisa que sejam cadastradas essas crianças, né? Não vai ter o agendamento, mas elas precisam estar cadastradas com os dados todos corretos e tem que vir acompanhado do pai ou da mãe. A vacinação de crianças contra a Covid não tem agendamento, mas os meninos e meninas e os pais ou responsáveis devem ir ao local de vacinação documentados. Primeiro serão imunizadas as crianças com comorbidades. A orientação do Ministério da Saúde é que se comece pelas crianças com comorbidade e deficiência permanente. Aí é de 5 a 11, pega geral. Aí depois que passar, que não é um número muito grande, aí sim, aí vai por faixa etária estratificando.